Música Olha a medação! Sai do chão! Vem virar dessa cidade, vem lá! Olha, vem o água de patateiro! Vem o água de patateiro! Vem o água de patateiro! Olha, vem o água de patateiro! Vem dançar comigo, não é de patata! Vem comigo, vem! Vem me namorar! Olha aí, eu falo, sou chão, sou que me dá dinheiro! Vem comigo, vem! Vamos pra cidade! Vem! Se dá de roxo, a boca já é a boca do pé! Vem com a cidade, a gente vai comida já! Vem com o chão! Vem lá, vou sair de aquela chão! Vem com o chão! Olha aí, sim! Está na área, é presente! Vem com o seu paé, seu barril! Vem com o seu paé, seu barril! Vem com a gente de balada! São paé, meu senhor! Vem com o seu barril! 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 Vamos, 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 Marcelo, beijo! Com a menina do lado do outro lado Vem pra viver Com a menina do lado do outro lado Vem pra viver Vai aqui um aguatinho para lá Vem um aguatinho pra comunicar Vem um aguatinho para lá Vem um aguatinho para lá Vem um aguatinho para lá Vem um aguatinho para lá